Ele é uma espécie de seis em um, ator, cronista, roteirista, poeta, escritor. Hoje é aniversário dele. Vamos receber com parabéns pra você, Gregório do Vivier. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitos anos de vida e parabéns. Obrigado, obrigado, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Boa noite, Maricá. Boa noite, República da Cobra. Boa noite, República da Cobra. É um prazer estar aqui de verdade. Tô muito feliz de ver tanta gente que eu admiro reunida. Tá no mesmo palco de tanta gente que eu admiro, que eu amo. Eu queria pedir licença pra contar uma piada pra vocês. O sujeito, ele vai pro motel com a mulher do melhor amigo dele. Os dois vão pro motel. E chegando lá na porta do motel, quem que ele encontra? O melhor amigo acompanhado da mulher dele. E fica aquele constrangimento, os casais se olhando e um fala pro outro, o que que a gente faz? Aí o outro fala, olha, eu acho que o certo seria a gente destrocar os casais. E o amigo diz, é, isso seria o certo, mas não seria o justo, porque você tá saindo ou eu tô chegando. Essa, sobre o certo e o justo, o impeachment talvez seja certo, mas ele certamente não é justo. É isso que eu quero dizer. A questão do certo, da legalidade, ela é líquida. Eu acho que não cabe, pelo menos a mim, discutir o que é certo. Tem juristas renomados falando uma coisa. Aliás, o que mais tem no Brasil hoje é jurista renomado. E jurista renomado falando outra coisa. O Eros diz uma coisa, o Teori diz outra. Aliás, só tem nome escroto jurista, né? Eu acho que é pré-requisito pra ser jurista se tem o nome escroto. E aí tem lá o Eros, uma coisa de Teori diz outra. E eles ficam se contradizendo, podem ficar aí o Juarez, que é admirável também, mas cada um é uma batalha de jurista que pode durar pra sempre. E eu acho que não cabe aos juristas também definirem, eu sei que não cabe ao Congresso definirem o futuro desse país. O que eu acho surreal nisso tudo, é a gente deixar nas mãos desse Congresso o futuro do país. É uma coisa absurda. Eu acho uma coisa, pra mim, o impeachment, o impeachment capitaneado por Eduardo Cunha é feito um pênalti marcado pelo Eurico Miranda. É uma coisa que não... Tem que... A favor do Vasco, tem que falar assim, não, você não pode marcar pênalti, Eurico. Você não pode, né? Então, eu acho que, independente do resultado dessa votação, ela é enoje... Dá nojo, dá asco, causa espécie. Você vê esse Congresso votando alguma coisa, decidindo alguma coisa, porque esse Congresso é réu. Obrigado. Esse Congresso é um Congresso de réus. É isso mesmo. E na grande maioria, claro, claro que ali dentro tem pessoas que não são, mas não é pra deixar nas mãos do réu o futuro do país. Então, isso daí me enoja profundamente. Fico muito feliz do Porta dos Fundos estar nessa batalha, se tem sido citado hoje. Porta foi mais citado hoje que o Aécio na Lava Jato, né? E eu fico muito feliz com isso. Não, eu tô aqui com nada. E eu fico feliz, me deixa assustado, porque a gente foi vítima de uma campanha gigantesca. Vocês devem ter acompanhado com os vídeos de delação. Uma campanha de dislike, feita pela própria polícia, né? O que não deixa de ser, enfim, um avanço, que a polícia, enfim, não deixa de ser chocante isso, que a polícia com o pobre faz chacina e com o rico faz campanha de dislike. Não é assim? É uma... Então, eu não tenho nem do que reclamar, né? E isso é bom lembrar, assim, eu não posso reclamar de uma campanha de dislike, na verdade, num país que já é um estado policial há tanto tempo, né? Isso é bom a gente lembrar. As pessoas que estão pedindo intervenção militar, ela já tá acontecendo agora nas favelas. Então, que isso seja... Fim da polícia militar não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. É bom só lembrar isso. A gente vive num... A nossa polícia não foi reformada, a nossa polícia mesma sempre teve uma ditadura e a polícia não trocou. E isso daí não deixa de ser vergonhoso. A gente no Porta do Fundo já teve... Foram três processos principais. O primeiro foi Marco Feliciano, que processou três vezes. Dava até pra pedir música no Fantástico, Feliciano. Processou três vezes e perdeu os três. O Garotinho. E o terceiro foi o... E o terceiro foi o Botafogo, coitado. Mas a gente se arrepende de fazer piada com o Botafogo, porque eles não costumam rir de minoria. A gente não ri. Mas a gente foi brincar. E aí teve... E aí... Mas foi o único que a gente se arrepende. E o quarto é a polícia. Ou seja, olha com quem que a polícia está se alinhando hoje no Brasil. É uma pena, de verdade. Mas, enfim, eu estou feliz de ver as pessoas unidas aqui. E eu queria só pedir uma coisa, lembrar que esse não é um ato de adesão, nem é um ato de defesa de governo nenhum. Não tem nada a ver com isso. Muita gente aqui, como eu, não votou, não é eleitor, não é filiado ao PT. Esse é um ato em defesa da democracia. Obrigada. 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 Vamos fazer uma coisa? Que fique gravado também a nossa insatisfação, porque o lado dos lados está insatisfeito e eles têm as razões deles e nós também estamos. O que une a todos é a insatisfação. Eu acho que o que nos une também é a insatisfação com tudo que não está podendo ser feito no país hoje. Então, em vez de dizer só fica Dilma, vamos falar fica e melhora. E governa para as pessoas que estão... Governa para a esquerda. Porque a Dilma foi eleita pela esquerda Porque tinha um projeto de esquerda Então vamos pedir por favor que ela governe para ela Que governe em nome do projeto que ela foi eleita Só para terminar Eu queria pedir uma coisa A arma do lado de lá A arma que usam muito é o ódio O lado de lá Usa muito o ódio contra a gente Usa muito o ódio A grande arma é o ódio Você é um bandido Você ganha pão com mortadela Para ir para passear Você ganha a lei Rouanet Por isso que você dá a sua opinião Então tem a criminalização de tudo Da esquerda, a criminalização da cultura A criminalização dos direitos humanos Está tudo sendo criminalizado hoje em dia E a gente não pode cair na mesma onda E criminalizar o lado de lá A gente não pode dizer que tem 2 milhões de fascistas Porque não tem São 2 milhões de pessoas mal informadas Talvez, mas não são fascistas Não são golpistas Que vão às ruas Eles têm todo o direito de ir às ruas Assim como a gente E tem que ser ouvidos sim Porque eles têm o direito também De estarem satisfeitos Então nossa arma não tem que ser o ódio Tem que ser o amor Lembrar que toda revolução é uma obra de amor Caso não seja, é golpe Gente, obrigado Marcelo Freixo está aqui Quero só mandar um beijo Freixo veio aqui Beijo para ele Obrigado, Amanda Justo Tchau 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 Obrigado.